E na manhã desse sábado, dia 9 de março de 2024, a Prefeitura Municipal de Mossoró realiza a primeira aula, a aula inaugural do programa Jovem do Futuro 2024, aqui no Ginásio Municipal de Esportes de Mossoró. O programa Jovem do Futuro, ele vai nos auxiliar a entrar no mercado de trabalho, entender um pouco melhor sobre ele. Dessa forma, trazendo mais ativamente a vida que o jovem gosta de ter, como compartilhar a vida com os colegas, pensar melhor nos futuros, porque todo mundo hoje em dia pensa no futuro, não é verdade? Não é até que eu estou lá que não pensa, todo mundo pensa. Pensa em casar, pensa em ter filho, pensa em tudo. Ter um trabalho bom. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar no programa Jovem do Futuro, porque isso vai ser muito bom para um mercado de trabalho, como eu falei, a entrada do mercado de trabalho. E é isso. Vamos todo mundo aproveitar essa oportunidade, porque somos jovens do futuro. Eu tenho certeza, prefeito, e hoje eu vou fugir um pouquinho do script, vou fugir um pouquinho do cargo de reitora e vou me colocar assim como vocês estudantes. E eu tenho certeza, prefeito, que esse é um dos momentos que nos deixam mais felizes. E eu quero profundamente agradecer a Prefeitura Municipal de Mossoró por permitir a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte estar nesta parceria, visando os jovens do presente e do futuro. Isso daqui, eu tenho certeza que é muito melhor do que muitas reuniões que a gente passa horas e mais horas nos nossos gabinetes. Porque isso aqui é exatamente a concretização do que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. E esse programa Jovem do Futuro, eu poderia falar várias características do Jovem do Futuro. Eu poderia estar falando aqui que mexe com sonhos, que mexe com oportunidades e que nós, de alguma forma, ajudaremos vocês a transformarem a vida de vocês, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista educacional. E aí, prefeito, não tem como a gente não se emocionar. Quando a gente está aqui em cima, perceber que aqui tem muitos sonhos. E quando a gente mexe com sonhos, aí é quando a nossa motivação diária, ela aumenta. Eu sou muito grato a todas as posições, porque todos estão me ajudando, contribuindo para que eu possa realizar os sonhos de cada um de vocês, do povo da cidade de Mossoró. Obrigado, minha amiga. Consegui um estágio, fui para trabalhar e comecei. E aí fui trilhando, trilhando, trilhando. E, graças a Deus, eu fui um coordenador depois de passar do Instituto Federal, na Universidade. E fui entrando pela educação e a educação que me traz até aqui hoje. A educação transformou a minha vida. A vida de um filho de José, de um filho de Maria, de pessoas que não chegaram a concluir nem sequer o ensino fundamental da vida. Mas sempre me ensinaram que eu só tinha que levar para dentro de casa o que era meu. Que eu tinha que estudar, trabalhar para conseguir o que eu queria na vida. E acredito que esses são ensinamentos que são únicos, que são preciosos, que valem muito mais do que qualquer diploma que você possa conseguir. Porque na vida não adianta ter a maior referência acadêmica, o maior diploma acadêmico, o maior reconhecimento público, se você não tiver identidade ou para o seu próximo, para você querer apenas o que é seu e de mais ninguém. Busque ter na vida todos esses sonhos que você tem. Eu falo aqui hoje para vocês como alguém que sonhou muito para chegar até aqui. Porque antes de trabalhar, de lutar, de estudar, você tem que ter um sonho, você tem que ter uma vontade, você tem que persistir. Você tem que entrar noites em claro. E o filho do pobre estuda muito mais medo. O filho do pobre tem mais dificuldade. O filho do pobre tem que enfrentar mais desafios. Mas bem, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Aproveite essa oportunidade e agarre-la com todas as suas forças, com toda a sua coragem. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. E digo mais, faça hoje muito mais do que você fez ontem. E amanhã, se acorde, acorde amanhã com a disposição de enfrentar um desafio ainda maior. E se ainda que ator essa água que você acha que não vai conseguir, não pare no meio do caminho. Busque ajuda, busque apoio, busque as pessoas que possam lhe dar palavras de ânimo, de coragem, de estímulo. E ainda que essas palavras não venham em pessoas que estejam próximas a você. Aí você tem fé. E eu digo a você que a fé é fundamental. Porque nas horas que eu pensei em parar e desistir, nas horas que eu achei que já estava tudo ganho, que tudo bem, que não deu certo, essas horas eu me agarrei com muita fé em Deus. E ele me fez vencer os obstáculos que essa vida me impôs. Meu povo, esse é um programa voltado para aquela juventude que está nos bairros mais distantes, nas comunidades rurais, está passando pelas intempérias da vida, pelas dificuldades que a vida nos coloca. E que esse é um programa que você vai ter um refrigério para a sua cabeça. Você vai ter aqui amigos, colegas ao seu lado, professores, monitores, toda uma equipe que está ali com disposição. E cada um que está aqui dá para servir a vocês. Nós estamos na condição de servos do povo. Nós estamos na condição de servir ao povo. Aqui é diferente, porque vocês vão estudar nos livros de história, que o povo serviu a quem estava de forma preeminente da sociedade. Nós não. A minha visão de governo é diferente. A minha visão de governo é diferente dos monarcas, diferente do que era antigamente, que o povo era escravo para servir. Eu me coloco na condição de servo do povo, para ajudar e contribuir com a vida de cada um de vocês. Eu me coloco. Eu me coloco.